Acidente grave hoje de manhã na rodovia estadual entre os municípios de Lagarto e Simão Dias. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do carro de passeio perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, bateu num posto e capotou. As cinco pessoas que estavam no carro foram atendidas pelo SAMU. Uma das vítimas morreu ao chegar ao hospital.